O policial civil identificado como Alexandro Cavalcante Ferreira, de 45 anos, foi encontrado morto em via pública no conjunto Caminho da Alvorada, bairro Vicente Correia, em Parnaíba, litoral do Piauí. O sinistro foi registrado nas primeiras horas da manhã desta quarta-feira, 13 de setembro. Informações dão conta que o corpo do policial foi localizado por populares, que de imediato acionaram a polícia militar. As primeiras informações é de que o executor teria sido um policial militar, identificado como Valério de Souza Caldas Neto. O mesmo relatou que viu a vítima passando em atitude suspeita e utilizava um capuz. Ao realizar a abordagem, a vítima revidou, o que levou ele a efetuar os disparos. Valério recolhido a arma de fogo da vítima, até então, o acusado não sabia que se tratava de um policial civil. A gente caminha todo dia às 5h20 da manhã, 5h15, a gente saiu com o nosso cachorro para fazer a nossa caminhada diária e nos deparamos com esse corpo. Encostamos, vimos o corpo em estado já de óbito, visualmente, retornei com o meu cachorro para a minha casa, cheguei mais próximo, liguei para a polícia e acionei a devida polícia para fazer os procedimentos legais. A informação de que populares ouviram o disparo de arma de fogo ainda ontem, antes de meia-noite? É, isso eu vi nos grupos, né, porque eu durmo muito cedo, durmo na semana, durmo 7, 8 horas da noite, então eu não tinha ouvido esse estilo, né, acordo muito cedo. O Instituto de Medicina Legal esteve no local para fazer o levantamento da dinâmica do ocorrido. Logo após, conduziu o corpo para o posto avançado no bairro Freigino, para a realização dos exames cadavéricos e, em seguida, ser liberado para os trâmites funerários. Por volta das 11 horas da manhã, Valério se apresentou na central de flagrantes, acompanhado por policiais militares, para ser autuado em flagrante pelo crime de homicídio. O caso está sendo investigado a fim de que a motivação do crime seja esclarecida. Abertura 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 Abertura